Música 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 Vamos lá, vamos lá então Posso passar minha conta pra você pegar nível 500 aí, rapidinho Então dá lá aí Bora que agora a meta é matar o Portela e o Tuga Nossa meta é matar a polícia Não tô zoando Vai matar o teu próprio irmão Quem que é do time? Vamo ver Eu sei o Tuga Vamos fazer um negócio Tuga Não pode exageratória Oi Vamos apavorar Tuga Vamos apavorar Tuga Vamos juntos, vamos juntos Tem um negócio todo mundo em primeira pessoa nesse labirinto Pode ser Não Eu tô em primeira pessoa Eu tô em primeira pessoa hein Cadê o Tuga? Tô aqui, tô aqui ó, olha o mapa Pô, tem que andar assim Tem que andar assim, tem que andar assim Tem que andar com a ignorância Tinex, olha lá minha mão Tem que ir na ignorância Caramba Esse labirinto é onde eu acho É, é só subir ali em cima e pegar todo mundo lá do teto Vocês que são burros Não, 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 vamo jogar A gente morre Ah o cara lá em cima, o que é isso? O que é isso? Quem está em cima? Nossa Toma, toma bala, toma bala E já começamos matando os dois Seis marcar demais eu mato vocês na facinha Ô Nox, olha ali embaixo, chutou Ah, caralho, nossa, que exame Vou denunciar, peraí que eu vou denunciar Tá de sniper, cara, olha que feio Nem pra dropar seu sniper pra mim, cara Vou de 12 nesse labirinto que o bagulho vai ser louco Mano, não botei, sniper dropou? Como assim, cara? Tô meio sniper Olha ele num lugar então, meu Deus do céu Ui É ignorante Olha se o T-Rex não morre, velho, que que é isso? Não, onde você tá, Tuga, que cê tá me acertando? Eita, caralho, o tiro tá bom de cima Eu estou em todos os lugares Ah, não, cara, tá fudido O Tuga pegou o veículo Tá fudido Não tem como pegar veículo Não tem como pegar veículo Cê pegou, pegou com um hack Não Desculpa Bora na faca? Bora É, demorou, demorou Tem faca aqui? Tem, né? Tem, tem um facão aqui, vai ser pouco pra hora que eu pegar vocês Só na faca então? Só na faca, morreu Não, eu tô na sniper Não, vai na faca, sniper, você é viciado, cara Só na foda e na faca Ô, se pegar carro vai fazer cabum, hein? Cadê você, Antinix? Tô nem aí O que é isso? O cara pegou o carro, velho O cara pegou o braga Ah, sou o Tuga, velho O Tuga Ah, velho, eu atirei no Tuga Eu atirei no Tuga, não atirei em você, Rafael Eu não tô vendo ninguém lá dentro Meu caralho, facada Nossa Como não morreu, cara? Meu caralho Não é que eu tô morrendo, mano Não, eu tô com uma faca Uma faca ousada que eu dei no portela, velho Deu uma faca ousada Pô, caramba Que bosta Eu tô terminando de finalizar o... Ah, tigmo Tô com um cara, velho Que eu morri isso, cara? Ah, não Morri de diabetes, né O cara morreu se eu andando aí na câmera Cara, os caras saem tudo teleportando, velho, é muito ridículo, velho. Eu tenho uma garrafa aqui muito louca. O que é isso, cara? Esse bicho usa hack, cara. Como é que você usa hack, velho? Matei na martelada porque nós é moleque louco, mato logo na martelada. Nós deve dar louca, nós leva os payback na martelada. Parei, parei, vou parar de apologia. Ô caramba, eu morri. Eu morri e o cara tá lá longe de mim. Também usar hack pra aumentar o nível é foda. Eu não sei pra que caralhos eu... Cadê o PM, mora, aquele pampado? Cadê o PM? Vamos acabar com a fechinha do PM aí. Foca o PM, foca o PM. Vai, Portela, confio em você, Portela. Puta que pariu. Tô esperando vocês aqui em cima. Aí, bora ver quem tem melhor 12? Não. Bora, bora só na pistola. Vem aí, Tirixx, vem aí, Tirixx. Tirixx, você não tá correndo atrás de mim, né? Tá? Tô correndo atrás do Tuga. Ah, não, vou cair, vou cair. Me matei. Ai, meta, ai, meta. Toma. Massacre aqui é feio. Tirixx passou a faca em Netuga. Nossa. Eu vi uma explosão. Dá pra esperar o Infilice que não tava jogando? Toma, toma, toma. Pra FK, perdeu. Nossa, como que não pegou isso? Passou a faca em Netuga. Cadê o Perimodis? Agora a meta é pegar o Portela e me vingar. Nossa meta é matar o Perimodis. Nossa meta é... Minha meta é... Eu vou lá buscar um jato, já volto. Não, o meu cara perde tempo pra chutar, você acredita? Ah, que bosta, velho. Duas no pescoço e já era. Cadê o... Olha lá, o outro tá com recompensa, cara. É aquele mesmo que eu quero. Quem tá com recompensa? Você? Por quê? Não sei, tá com recompensa marcada. Que bosta, cara. Que bosta, cara. Olha, o Gabriel pegou o carro. O Gabriel tem que ir cá. Pô, tô fugindo, ô. Ô, Gacu. Ele não pula, não se esquiva nada, né? Toma. Mas eu rachei agora o Tuga no meio. Passou a facosa. Fiz do Tuga uma mortadela. Nossa, como que eu saio desses labirintos? Tem um que tá pra cá. Eu fui pegar o outro carro. Eu fui pegar o carro que tem um míssil que ele solta, sabe? Cadê, gente? Cadê vocês? Já vi um, já vi um. Meu facão tá tinindo. Que porra foi essa? Puta que pariu. Ah, deram o tiro, deram o tiro. Quem deu o tiro? Ah, foi um tiro que me matou. O Leiva é pra mim que eu não dei esse tiro nenhum. Quem matou foi Tuga? Passou a faca ali, ó. Letuga passou a faca, tá escrito. Tênico se estripou o Letuga agora. Cadê você, por Leiva? Ele aparece ali no canto. Cadê você? Tô caçando você. Tênico passou a faca e Letuga de novo. Vem pro prédio, vem pro prédio. Ele tá aqui no prédio. Ó o Tuga já pegando o carro. Eu não. Se o cara já perde tempo da facosa em mim, que que é isso, tio? Pior, cê vê? Eu juro que foi cagada, cara. Eu juro, mano. Eu não joguei em você. Tu pode ver que eu não joguei em você, cara. Tava jogando ele aparentemente, mano. Então vocês tão apelando? Então tá bom. Não, não. Ninguém puxa o me ligar, não. Esse meu cara é muito burro. Em vez dele dar a facada, ele fica dando um chute. Que baixaria. E tu não fez não, hein, Portela? Ah, não. A gente só tem um cento e quatro? Cara, a gente não fez nada. De Portela, filho, como é que eu comprei de tu? Se tu não fez, Portela, não pode falar nada. Se o cara tá com... Se eu fizesse, eu sou a única pessoa honesta aqui. Só eu sou honesta aqui, só uma pessoa humilde. Se eu tivesse feito, era pra quem... Mas o GTA não é lugar de roubar, cara? Então. Todo mundo rouba aqui, tá de boa. Eu sou uma pessoa humilde, Jesus, me converti. Te converti com a doze aí também, cara. Eles são tudo viados. Não, isso aqui é ruim mesmo. Não, eu sou fiel. Olha isso, eu me baixaria. Olha, na linha doze é um monstro, né, cara? Exatamente, só um monstro, só uma pila. Caralho, olha o cara que tá com a minigun, véi. Ah, é aliado. Eu vi o Portela atirando, levei um susto. A primeira que eu puxei, eu atirei. Cadê, cadê? Se vê a ignorância, ele é tu, cara. Se vê a ignorância? É ignorância. Ele podia espotar com o Lester, né, cara? Mas não vai fazer isso. Você não vai estar ignorando. Vou ser essa. Na verdade, eu vou sim. Toma! Que excesso igual, rapá. Joga demais. Tá bem arrofado, véi. Nossa, já vai dois, já. Mas vem pra cá, vem pra cá. Nós queremos ver o time PM Mods atacando. Aham. Vamos, véi. É só vir. Tá de minigun aí, né? Pra ajudar vocês, eu vou ir só na pistola, tá? É só vir. Vou tomar um refri. Pera aí. Não vale apelar na hora do refri, hein? Você tá longe? Vocês não caçam vindo? É. Deixa eu voltar lá. Ah, meu jeito. Vem cá, vamos pra aqui, vamos pra aqui. Vamos saber onde eles estão. Ó, pra eles não se esconderem mais. Hum, revelou os demais jogadores. Hum, pelo. Liga pro leste, será aí, portanto. Só moé, rapaz. Viu minha skin, não? Levanta aí, Tugo. Tu não é homem, caralho. Não aguenta, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Só joga com essas snipers aí, cara. Filho, eu te mato com a sniper. Venha, 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 venha a mãozinha. Mãozinha não aguenta. Vem na mão? Quer na mão? Vamos na mão então, sua bosta. Vem na mão aqui. Vem na mão. Pera aí, deixa eu pegar a mão aqui. Na mão? Na mão eu gostei. Não aguenta, né? Não aguenta, daqui uma safaca, né? Não aguenta, né? Se matou, porra. Cadê ela? Na mão é comigo mesmo. Cadê ela, na mão? Demorou, tô na mão, hein? Vamos ver. Vem na mão, vamo na mão, então. Vem. Cadê? Vem na mão, vem na mão. Ele saiu o bupão na porrada, que sim. Vem na mão. Que mão boa, hein? Vem na mão, filha da puta. Não aguenta a mão, hein? Não aguenta a mão, hein? Não aguenta a mão, hein? aí eu tô indo na mão, tô indo na mão, tô indo na mão, eu tô na mão, Tiring, vem cá que você vem na mão o coisa não dá pra ir ganhamos, vencemos, 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 easy peasy, easy peasy, vamos lá, vamos na corrida, nós quatro vamos tomar um pau na corrida vamos então a corrida, Tiring, demorou, 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 ele tá no lixo, namorou